E aí, pessoal do Seguração da Selene, estamos juntos sempre, hein? Fui na gravação e sempre que eu tiver oportunidade, eu vou estar sempre com você. Segunda sem lei, pode vir, é garantido. A festa é boa, eu sou sensacional e humilde. Pode vir. E aí, pessoal do Seguração da Selene, eu vou fazer o que tá pegado. Vamos cair. Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá.